Fala galera, tudo bem? Oi, meu nome é Davi Calisto, sou endorser das boquilhas Tiger e hoje eu trago pra vocês o review da boquilha Tiger Titan para sax tenor. Uma boquilha extremamente versátil, uma boquilha que possui como suas características um brilho encorpado, não aquele brilho com som magro, tirando a característica da sonoridade do sax tenor, mas sim uma boquilha muito versátil, muito bacana, que tenha um brilho na medida certa, na medida exata, sem perder aquele som do tenor, aquele roncado do grave do tenor gostoso, os médios. Uma boquilha ideal pra você que busca essa sonoridade, pra você que quer tocar smooth jazz, até mesmo jazz com um pouco mais de brilho. uma boquilha muito boa pra você que busca esse tipo de sonoridade. Você pode encontrar essa e outras boquilhas acessando o nosso site www.boquiliastigor.com.br. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Boquilhas Tiger, onde além desse review, temos review de todos os modelos das nossas boquilhas. Temos uma linha completa para sax soprano, sax alto, sax tenor e clarinete. e teremos novidades no ano de 2017 que está vindo aí. Tá bom, galera? Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.